Música Terça-feira, 1º de setembro de 2020, o Diário do Rocio está chegando até você, que bom que você está aí para a gente já começar bem esse novo mês, essa semana também que só está começando sempre pedindo a proteção de Nossa Senhora do Rocio, por isso vamos rezar juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós Muito bem, hoje o Evangelho é tirado do livro de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37 Jesus expulsa o espírito impuro, o demônio, de um homem que estava possuído Jesus diz, cala-te, sai dele Por que será que Jesus expulsava os demônios, os espíritos impuros das pessoas? Porque aquilo que é do mal, nos atormenta, nos faz mal E Jesus quer nos ver bem Por isso hoje, nessa oração da manhã, nessa oração do dia Nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus, que é puro e santo expulse de nós tudo aquilo que não é bom e que não faz bem É isso que eu desejo para você nessa terça-feira Que o Espírito de Deus tire de você tudo aquilo que te faz mal E que te deixe liberto para construir uma linda história Nós queremos lembrar que hoje, sendo terça-feira Nós temos a missa às 19 horas, transmitida aqui pelo Facebook do Santuário E eu convido você para rezar conosco Coloque aí nos comentários os pedidos de oração Que a gente vai levar todos eles para a missa de logo mais às 19 horas Lembro também que esse programa, Diário do Rocio É um oferecimento dos membros da campanha Filhos da Senhora do Rocio Se você ainda não faz parte, eu convido você Venha conosco, ajude-nos a evangelizar Fazendo parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio Basta você mandar um WhatsApp para a gente nesse número que aparece aí no seu celular Você dizer, quero fazer parte da campanha E a gente vai entrar em contato com você Você está gostando do nosso diário, o Diário do Rocio? Então divulgue isso Mande para os seus contatos Mande pelo WhatsApp Mande o link para acessar no nosso YouTube Lá tem todos os outros diários dos outros dias Você pode rever se você gostou Vamos agora então fazer a benção da água Já finalizando o nosso encontro de hoje Senhor Deus Todo-Poderoso Abençoe essa água que vamos usar Pedindo a proteção para a nossa vida Concedeu a Deus que por essa água Sejamos protegidos de toda a doença do corpo e da alma E com ela seja abençoada também Nossa casa e nossa família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Você já pode dizer Eu sou uma pessoa abençoada E viver assim Esse dia lindo De terça-feira Primeiro dia do mês de setembro O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Um grande abraço para você E até amanhã Se Deus quiser Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Acione o sininho E você vai receber uma notificação Sempre que a gente começar Uma nova apresentação Curta, comente, compartilhe Indique para os seus amigos Vamos juntos Fazer essa obra de evangelização E fazer Nossa Senhora Cada vez mais conhecida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho